Oi, eu sou o Ronanzin e seja bem-vindo ao compilado de melhores vídeos do canal. Então já deixa o like e se inscreve aí. Ah, e depois comenta qual o seu vídeo favorito que eu vou estar dando amém no comentário de todo mundo. O dia em que eu criei uma doença na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha acabado de assistir aquele filme O Diário de Ubanana. E no filme tem o toque do queijo. Que se alguém pegar o toque do queijo, a pessoa tá infectada. E o único jeito dela se livrar do toque do queijo, é tocando em alguém pra passar o toque pra frente. E eu tive a brilhante ideia de fazer isso na minha escola. Eu peguei uma fatia de queijo, levei pra escola e relei no meu amigo. E pronto, a escola virou um caos. Era todo mundo passando o toque do queijo. Até que passaram o toque do queijo pra um garoto na escola. Que coitado, mano, ele não tava entendendo nada. Todo mundo tava ignorando ele. E ele começou a ficar muito triste com isso, porque ele não tava entendendo nada que tava acontecendo. E ele teve que ir na diretoria e fizer uma reunião na sala falando pra pararem com essa brincadeira de mau gosto. E eu que comecei com tudo isso, mano, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção. O dia em que eu acabei com o culto na igreja. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu e minha família ia na igreja. E chegando na igreja, a minha mãe olhou pra mim e falou... Se comporta, não é pra fazer bagunça. Só que eu era uma criança que não parava quieta. Daí beleza, começou o culto. E todos meus amigos estavam brincando lá fora da igreja. Então eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia tomar água. E eu dei fuga nela. Então eu cheguei lá fora e fiquei brincando na calçada. E eu tava com o meu carrinho na mão. E eu peguei meu carrinho e fiquei girando num pote. Só que do nada, o meu carrinho voou da minha mão e caiu na rua. E bem na hora, passou um carro e amassou o meu carrinho. Mano, nessa hora, eu dei um grito... NÃO! E entrei dentro da igreja e gritei... O meu carrinho morreu! E comecei a chorar muito alto. Nessa hora, todo mundo olhou pra trás. Até o pastor parou de falar. E minha mãe ficou morrendo de vergonha. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. Hoje eu vou quebrar o recorde do joguinho do gol. O recorde mundial é de 99.999. E hoje eu vou quebrar esse recorde. Eu comecei jogando normalmente, cara. Logo eu percebi que eu iria ficar horas e horas jogando isso. E depois de um tempo eu descobri algo que iria me ajudar muito. Eu não sabia o que o dinossauro abaixava. Eu achava que ele só pulava. E isso me ajudou muito. Eu não aguentava mais ficar perdendo. Meu Deus, eu já tava até doendo. Eu pensei em desistir várias vezes. E eu tava muito longe de quebrar o recorde. Até que eu descobri uma técnica secreta que me ajudou muito. E depois de horas e horas tentando bater esse recorde, isso aconteceu. O dia em que eu fugi da polícia. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. E eu tava na casa dos meus primos e era feriado. E a cidade onde eles moravam era muito pequena. E eles tiveram uma brilhante ideia de invadir uma escola. Então a gente foi até essa escola, pulamos o muro e ficamos brincando lá dentro. Só que eu tava morrendo de medo de acontecer alguma coisa. E do nada a gente escutou um barulho de sirene. Mano, nessa hora eu entrei em choque. E o policial começou a gritar do lado de fora falando que já sabia que a gente tava dentro da escola. E que era pra gente sair. Mano, nessa hora a gente saiu correndo e pulamos o muro dos fundos. E a gente se escondeu no mato. Quando a gente volta pra casa, adivinha quem tava lá. E o policial conversando com os pais dos meus primos. Mano, eu só me meti em treta. O dia em que eu e minha irmã saímos na porrada. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E quando eu era criança, eu e minha irmã se odiavamos. A gente brigava o dia inteiro. A gente era tipo arco inimigos. E teve um dia que eu tava jogando videogame de boa. E minha irmã simplesmente chegou na sala e mudou de canal. Mano, eu fiquei muito bravo. Então eu levantei, peguei o controle da mão dela. E voltei pro canal do videogame. Ela começou a gritar comigo falando que agora é ela que assiste TV. E pegou o controle da minha mão e mudou o canal de novo. Mano, toda vez ela fazia isso. Eu não aguentava mais. E eu nem pensei duas vezes. Eu parti pra cima dela. A gente começou a sair na porrada no meio da sala. Era soco, era chute, era puxão de cabelo, arranhão. Parecia UFC. Até que minha mãe chegou em casa e bateu em nós dois. E pra piorar, a gente ainda ficou de castigo. Só quem tem irmão vai entender como que é esse sentimento. O dia em que eu quase morri afogado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns sete anos. E eu tava na casa do meu tio, que tinha piscina. Só que eu não sabia nadar. Então eu perguntei se a piscina era rada. E meu primo disse que sim, que eu podia entrar. Só que quando eu entrei... Mano, eu não achava o fundo dessa piscina. Eu comecei a me afogar, eu fiquei desesperado. E ninguém percebeu isso. Eu fiquei um tempão me debatendo na água. Eu tinha que ir no fundo da piscina com a ponta do pé pra pular e respirar. Eu comecei a gritar, só que ninguém me ouvia. E depois de muito tempo tentando, eu acabei morrendo. Brincadeira. O meu tio pulou na piscina e me salvou. Mano, eu nunca engoli tanta água na minha vida. O dia em que eu quase apanhei de uma velha na rua. Essa história aconteceu quando eu tinha uns nove anos. Eu tava lá em casa de boa e do nada meu amigo me chamou pra brincar na rua. Então a gente ficou brincando na rua e na rua que a gente morava... Tinha uma casa que parecia que tava abandonada. Mas por incrível que pareça, essa casa tinha campainha. E tivemos a brilhante ideia de ir lá apertar e sair correndo. Então meu primeiro amigo foi lá, apertou e saiu correndo. O segundo foi lá, apertou e também saiu correndo. Quando eu fui apertar, do nada saiu uma velha com um pedaço de pau gritando. Eu vou matar vocês! A gente saiu correndo pra casa. A velha seguiu a gente até em casa. E ficou gritando no nosso portão e batendo com um pedaço de pau no portão. Mano, os vizinhos tiveram que ir lá acalmar ela. Porque senão ela iria bater na gente. O dia em que eu quase fui roubado por uma criança. Essa história aconteceu na BGS de 2023. Eu tava lá com meus amigos youtubers. E a gente decidiu sair pra almoçar. Então a gente foi todo mundo pro shopping, que era do lado do evento. E pra entrar no evento, a gente usava uma credencial com o nome do nosso canal e a nossa foto. Então a gente tava lá, todo mundo almoçando de boa. E do nada chegou um moleque que tinha, sei lá, uns 9 anos. E me perguntou. Vocês estão aqui no evento aqui do lado? Eu disse que sim. Daí ele pegou a minha credencial na mão e falou. Se eu pegar isso aqui, eu consigo entrar lá no evento? Eu disse que não, porque tem a minha foto, então ele não conseguiria entrar. Ele só virou as costas e saiu andando. Eu achei isso muito estranho e fiquei sem entender nada. Quando eu olho pra minha credencial, ela não tava mais comigo. Mano, eu não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu pegar minha credencial sem eu ver. Mas graças a Deus, esse moleque deixou a credencial cair no chão e a gente achou ela a tempo. E mano, eu acabei de ver aqui, eu tô concorrendo na categoria de youtuber do ano Noem Best. Então pra você votar em mim, é só entrar no link do comentário fixado. O dia em que eu quase morri numa festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu fui convidado pra uma festa de criança. E chegando lá, tinha uma cama elástica. E aí, que tal o problema? Quando eu fui brincar na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E mano, eu era muito pequeno. E o moleque era gigante. Então eu comecei a pular, só que ele tava pulando muito alto. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior é que depois eu falei pros meus pais sobre o moleque e ninguém sabe quem esse moleque é até hoje, mano. Será que foi uma alucinação na minha cabeça? Duas verdades e uma mentira. Hoje eu tô aqui com o Joji e ele vai contar três histórias e duas são verdadeiras e uma falsa. E o meu objetivo é tentar adivinhar qual que é a falsa. Posso começar? Com certeza, amigo. Um dia eu tava correndo no quintal de casa, pulei, bati a boca no varal e deu mortal pra trás. A próxima, eu queimei o PC do Li porque eu liguei na tomada direto e aí deu um pico de luz e quebrou o PC do bicho. Quando o dia que eu peguei emprestado. Foi triste esse dia. Eu fui expulso da escola porque fui acusado injustamente de pichar o muro. Caramba, é muito difícil. A primeira é a do varal, a segunda é do PC do Li e a terceira é da escola. Exatamente. A do varal, pode acontecer. Você tá correndo ali, pum, bateu. A do PC. A do PC é mentira? É. É verdade. É verdade? Sim. Todas são verdades. Ué? Eu não consegui pensar na mentira. Todas são verdadeiras? O dia em que minha mãe brigou com a mãe do meu melhor amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha o meu melhor amigo na escola. E eu tinha acabado de ganhar um Lego de aniversário. E misteriosamente ele sumiu quando eu levei ele pra escola. Mas eu nunca iria desconfiar do meu melhor amigo. E beleza, se passou alguns dias... E do nada o meu melhor amigo aparece brincando com um Lego exatamente igual o meu. E mano, na hora eu já sabia que aquele Lego era o meu. E eu fui lá e falei... Ô Juninho, eu deixei o meu Lego com você. Ele disse que não, que ele tinha ganhado da mãe dele. Mano, eu tinha certeza que ele tava mentindo. Então quando eu cheguei em casa eu contei tudo pra minha mãe. E na hora minha mãe me colocou no carro e a gente foi até a casa dele. Quando a gente chegou lá... A mãe dele que atendeu a gente. E minha mãe explicou toda a situação e realmente ele tinha roubado o meu Lego. E a mãe dele nem tava sabendo de nada. Então ela fez ele devolver o Lego pra mim. E eu nunca mais falei com ele, mano. A minha mãe foi na casa do cara arrumar briga, mano. O dia em que eu sofri bullying na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu tinha acabado de me mudar pra uma cidade nova. Então eu teria que ir pra uma escola nova também. E eu tava em choque por conta disso. Porque eu não conhecia ninguém daquela cidade. Então quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu vi foi dois gêmeos. Que eles eram basicamente os valentões da escola. Só que tem um pequeno detalhe. O uniforme dessa escola era regado. E eu tenho uma pinta debaixo do suvaco. E esses dois mestres e os dois gêmeos viram essa pinta. E começaram no meio da sala a cantar. Pinta no suvaco. Pinta no suvaco. Mano, eu fiquei parado vendo eles fazendo isso. E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi meter um socão no meio da boca deles. E foi basicamente isso que eu vi. E eu meti um socão na boca de um dos meninos. E depois desse dia eu nunca mais fui pra essa escola. A minha mãe me tirou no mesmo dia. E foi assim que eu parei o bullying. Na porrada. Coisas aleatórias que aconteceu comigo na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu tava lá na escola de boa. E quando dava o intervalo, a gente ficava na quadra. Só que quando dava o sinal, a gente tinha que voltar pra sala. E se ficasse enrolando pra entrar, as tias fechavam o portão da quadra. E a gente ficava preso na quadra. Isso aí era uma regra da escola. Então eu tava lá de boa no intervalo e dei o sinal. E eu e meus amigos, a gente esperava um pouco pra entrar na sala. E nesse dia, o meu amigo quis zoar com a minha cara. Quando a gente tava saindo da quadra, o meu cadarço desamarrou. Só que eu tinha pouquíssimo tempo pra amarrar ele. Quando eu comecei a amarrar, o meu amigo foi lá e desamarrou ele. Eu amarrava e ele desamarrava. E a gente ficou nessa até que do nada o portão fechou. E, mano, a gente ficou preso dentro da quadra. E o pior de tudo é que a próxima aula era a prova. A gente ficou implorando pra as tias abrirem o portão. Só que não podia, porque era a regra da escola. Então, basicamente, a gente perdeu a prova e a escola ligou pros nossos pais. Mas, pô, mano, eu não tive culpa. Quem teve culpa foi o meu amigo. Coisas aleatórias que eu fazia na escola. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, o meu grupinho de amigos dominava a escola. A gente criou tipo uma máfia escolar. Na minha escola, era proibido o chiclete. Então a gente comprava um saco de chiclete escondido. E vendia mais caro no recreio. Era tipo o Pink Bliders do quarto ano. E a gente tinha um cantinho que a gente ficava escondido durante o intervalo. Mas, depois de um tempo, descobriram que a gente tava traficando babaloo. E proibiram da gente usar aquele canto. Crianças, nunca façam isso. O dia em que minha irmã quase me matou brincando de esconde-esconde. Essa história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. E a gente tava brincando de esconde-esconde em casa. Ah, e a amiga da minha irmã tava brincando também. E ela queria procurar a gente. E eu tive a brilhante ideia de me esconder debaixo da minha cama. E a minha irmã se escondeu em cima do guarda-roupa. Então se passou um tempinho e ela começou a procurar a gente. E do nada ela entrou no quarto e achou a minha irmã. E pra se salvar, a minha irmã pulou de cima do guarda-roupa com tudo na cama. E antes de eu contar o que aconteceu, se escreve aí, mano. Pra você não perder nenhum vídeo de história. A cama não aguentou o peito dela e quebrou com tudo, mano. E eu tava debaixo da cama. E por muito pouco, um pedaço de madeira não pegou na minha cabeça, mano. Eu me escondi tão bem que eu quase fui pro céu.